Vamos lá, vamos dando sequência aqui no Ronda de hoje. Olha, uma mulher sofreu uma facada do seu próprio companheiro. O caso foi parar na delegacia do plantão. Mais um caso de violência doméstica foi registrado pela polícia militar no bairro Costa e Silva. O casal começou a brigar em um espetinho naquele bairro quando foram para casa e começaram uma agressão. O homem desferiu uma facada na mulher que ficou lesionada na perna. Polícia militar foi acionada, o local conseguiu prender o homem e ele foi encaminhado a DP de plantão, onde lá foi ouvido pelo delegado. Os detalhes sobre essa ocorrência, o comandante do 12º Batalhão, o Coronel Andrelino, fornece para a gente e explica como foi essa prisão em mais um caso de violência doméstica. Na noite de sábado, tivemos a informação que no bar do Negão, o espetinho que chama, lá nos Pintos, um casal entrou em via de fato lá, brigaram e as pessoas ligaram, pela natureza ligaram para a PM, para a viatura se deslocar até o local. Quando o efetivo chegou no local, não encontrou mais o casal, mas pela gravidade dos fatos narrados pelas pessoas no espetinho, foram até o encontro da residência desse indivíduo, do casal, e chegando lá encontraram rastro de sangue na entrada da casa até o quarto. Já prevendo uma tragédia maior, mas graças a Deus não culminou numa tragédia. A senhora teve uma cutilada na perna, foi encaminhada para o hospital e o indivíduo até a delegacia para serem feitos os procedimentos de praxe. No momento da ocorrência lá, alguma criança, como era que estava a situação lá da casa? Não, não nos foi espaçado nada. Eu acredito que só tinha um casal mesmo e foi levado para a delegacia. Só com a polícia civil, acredito que tenha sido autuado por algum motivo. Não sei se Maria da Penha ou se lesão corporal. Aí vai depender do delegado qual foi a tipificação do crime no local. O homem tinha sinais de embriaguez, comandante? Sim, todos os dois estavam com sinais de embriaguez, estavam no espetinho, bebendo. E ninguém sabe qual foi o motivo, né? Uma briga malida de mulher, ninguém bota colher. Mas, assim, não havia necessidade do indivíduo tentar ceifar a vida. Eu acredito que uma lesão corporal poderia ter sido maior, mas graças a Deus não foi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL